O refúgio é uma técnica para preservar a eficiência da soja BT, a mais nova tecnologia para controlar a lagarta na soja. É um espaço destinado na lavoura para o cultivo sem a tecnologia BT. BT é uma bactéria que produz proteínas com ação e inseticidas sobre algumas pragas. O produtor precisa plantar uma soja RR, mas não BT. Qual é a função? É gerar insetos suscetíveis que vão cruzar com insetos resistentes que vêm do refúgio e daí do cruzamento deles vão nascer insetos também suscetíveis. E daí vai preservar a eficiência do controle da soja BT. É importante que o produtor aplique inseticida apenas quando recomendado, que é monitorando, continuando o MIP e quando a população de insetos crescer a ponto que necessite o controle, ele faz aplicação com inseticida. Então ele não perde a soja refúgio, ele produz assim como ele produz a soja BT. O importante é que a maior distância encontrada entre uma planta BT e uma planta não BT não passe de 800 metros. Adote o refúgio e continue fazendo o manejo integrado de pragas. Daí isso garante ao produtor que pragas não vai ser um problema na lavoura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL